Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a alta renda é... E hoje eu quero falar com vocês sobre... É... sobre... Resposta da advogada aí, Bruna Farias. A Bruna vai responder as perguntas que mandamos pra ela e vai ajudar vocês referente a essas perguntas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal alta renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Bruna, por gentileza, se apresente pra galera do canal. Olá a todos, meu nome é Bruna, eu sou advogada e a convite aqui do Leandro e do Jean, eu vim aqui pra poder bater um papo com vocês, tirar algumas dúvidas voltadas mais ao direito do consumidor, que volta e meia aparecem aqui no mundo dos cartões de crédito. Bem, Bruna, você se apresentou agora, se prepara porque eu vou fazer perguntas e você responde aí, tá bom? Antes disso, vocês sabem quem que é a Bruna? É, a Bruna é irmã, ó, de quem aqui, ó? Do famoso, né, Jean Farias, ó as gravações que eu fiz com ele aqui, ó. É o irmão da Bruna. Agora vamos à primeira pergunta. Bruna, cartão de crédito pode ser cancelado a qualquer momento pelo meu banco? Bom, de repente não, né? O banco tem que te comunicar até pra que você tenha um tempo de ação, né? É bom até você pegar o seu contrato, que é claro, aqueles contratos que a gente recebe no banco são todos contratos de adesão, né? Você não negocia nenhuma cláusula, mas lá, geralmente está a previsão disso, né? Porque os bancos sabem que os tribunais e até o Banco Central, eles esperam esse mínimo, né, de previsibilidade nos contratos, inclusive nos contratos bancários, né? Então é importante que o banco te comunique. Então, se a coisa que seja comunicado, não chegou, não aconteceu, avalie se você teve algum dano, né? Por exemplo, às vezes você tá numa viagem, de repente o cartão foi cancelado e aí você tá ali e você não tem como outro meio de pagamento, enfim, né? Então, assim, se teve algum dano, você pode procurar a justiça pra poder ter esse ressarcimento, né? Mas não, o banco não pode, tem que te comunicar. Pergunta 2, Bruna. Se eu for assaltado ou furtado e não tenho seguro do cartão contratado e após o episódio, o assaltante realizou várias compras com o meu cartão, sou obrigado a arcar com estas compras? Veja, tecnicamente não foi você que fez a compra, então se não foi você, você não deveria poder responder por aquilo. Mas a gente tem que analisar caso a caso, porque se você foi assaltado e, por exemplo, no seu cartão você deixava a senha junto, a senha é um elemento que é pessoal e intransferível, então você não pode comunicar pra ninguém. Então, alguns elementos vão ser fundamentais na análise do banco e, eventualmente, na análise própria de um juiz, né, caso você entre com o processo, pra avaliar a sua responsabilidade. Porque, assim, por mais que o banco tenha responsabilidade também pela segurança, então, se fazem uma compra muito grande no seu cartão que foge totalmente do seu perfil, a gente espera, né, e os juízes também esperam isso, que o banco tenha algum mecanismo pra prevenir que essas compras ocorram. Mas se você, por exemplo, deixar a senha junto, aí dificulta, não tem como o banco bloquear aquela conta e aí você tem culpa concorrente. Tenho pontos acumulados no meu programa de fidelidade e o banco alegando desinteresse comercial. Vai cancelar meu cartão, origem dos meus pontos, em 30 dias corridos. Os pontos obtidos por esse cartão nunca expirariam, porém, o banco me notificou e eu tenho 90 dias para resgatar e trocar ou transferir os mesmos, pois, no término desse prazo, irão expirar. Isso é permitido por lei? Os bancos podem fazer isso contra o seu cliente? Diga aí! Esses contratos, né, de cartões de crédito, que tem esses pontos que são prometidos como nunca expiram ou tem um prazo estendido, vejam, são contratos bem específicos e produtos bem específicos de acordo com o banco. Nesses casos, assim, o usual é que o banco, quando comunique pra você o desinteresse comercial, que ele comunique essa transferência pro programa que ele tenha de fidelidade e que os outros clientes dele também usam. Nesse caso específico, ele é um caso até interessante a gente poder estudar e pegar, porque eu acho que o que vai ser diferente aqui pra gente analisar o que é certo ou errado do banco é a gente analisar o que ele prometeu lá atrás pra você. Então nós teríamos que pegar o contrato que você firmou, mesmo sendo um contrato de adesão, que você não negociou nenhuma cláusula, seria importante a gente pegar aquele contrato lá pra poder a gente entender as regras do jogo lá quando você contratou aquele cartão. E aí é com base nisso que a gente vai poder avaliar se o banco fez certo ou fez errado e se lá tem alguma previsão nesse sentido, que, havendo o desinteresse comercial, que essa característica desses pontos seriam perdidas. Eventualmente aqui, acho que é uma questão meio nebulosa, porque na prática a gente teria que olhar o contrato, tá? E acho que seria mais ou menos por esse caminho que o juiz avaliaria essa questão. Pergunta número 4. O gerente do meu banco me ofertou um cartão de crédito com a condição de realizar a compra de um seguro de cartão protegido. Isso é permitido? A famosa embuteca, né? Eu vou embutir um segurinho aí junto ao cartão. Isso pode, Bruna? Vejam, galera, você não é obrigado a contratar nenhum seguro atrelado a algum outro produto do banco. Porque senão, isso vai ser configurado como venda casada. Venda casada não pode, então o banco não pode condicionar a liberação de um crédito pra você se você comprar outro produto dele, adquirir outro produto dele. Até porque esse outro produto vai ter um custo a mais pra você. Então, é claro que esse seguro é um bônus que ele pode te ofertar, mas você aceita se quiser. E aí, tá também no seu escopo de risco avaliar se é interessante pra você ou não ter aquele contrato. Pergunta número 5. Recebi um alto valor no último mês em minha conta corrente. O banco bloqueou meu dinheiro e está solicitando meus comprovantes da origem do dinheiro. Porém, eu não tenho. Essa atitude do banco é permitida? Os bancos podem bloquear meu dinheiro, travar meu dinheiro, sem eu ter condições de provar a origem da minha grana? Da minha bufunfa? Diga aí, Bruna. Vejam, a regra do jogo é que o banco só pode fazer bloqueios em conta mediante ordem judicial. Essa é a regra. Agora, nesse casinho específico, que eu acho que é um caso um quanto tanto delicado, provavelmente o bloqueio que ocorreu na sua conta foi um bloqueio de segurança da instituição. Pois vejam, o banco está num mercado em que ele sofre vários riscos. Inclusive, ele tem o risco de pessoas de má-fé querem lavar dinheiro ilícito dentro da instituição. Correto? Então, assim, em casão disso, o banco pode fazer esse bloqueio de segurança. Por isso que é importante que você, depois que ocorrer esse bloqueio, entre em conta com a instituição. Tente entender o que está acontecendo. Percebe? Para poder você liberar esse dinheiro e comprovar eventualmente o dinheiro que você colocou lá. Às vezes é uma questão só de dados, né? Às vezes mudou seu perfil ao longo do relacionamento bancário. É importante só atualizar esses dados. Pergunta número 6. Solicitei um empréstimo bancário e coloquei minha casa como garantia do pagamento. Eu paguei as 95 de 96 parcelas, totais do meu empréstimo. E eu não conseguirei pagar a última parcela no vencimento. Eu corro o risco de perder minha casa, Bruna? Isso é possível faltando uma única parcela, Bruna? Eles podem tomar a casa? Veja, a primeira questão que a gente precisa entender aqui é qual foi a forma dessa garantia que você deu ao banco. Hoje, a maioria das garantias dos contratos são feitas por alienação fiduciária. Que é uma figura que facilita para o banco a retomada desse bem, né? Mas pode acontecer, por exemplo, de ser uma outra forma de garantia, ser uma hipoteca. Aí, nesse caso, dificulta um pouco mais. Mas, em ambos os casos, se você deu esse objeto em garantia daquele contrato, sim, você pode perdê-lo se você parar de pagar o contrato. Porque é a garantia que permite que você, por exemplo, consiga taxas menores naquele contrato. Correto? Então, assim, pode acontecer? Pode. Agora, nesse caso que você pagou 95 de 96, é claro que antes você perdeu a sua casa, o banco vai te cobrar, vai te possibilitar acordo. E é interessante que você também busque isso do banco, né? Para não chegar nessas spots extremadas em que você está quase terminando o contrato e aí, por causa de uma parcela, você perca a sua casa. Olha que legal, hein? A Bruna vem respondendo. Que Bruna? O que, Leandro? A doutora Bruna. Essa é a doutora Bruna, viu? Bruna Farias. Vem respondendo com maestria as respostas, viu? Show de bola. Sete agora, Bruna. Veja, de imediato não, né? Então, nesse caso, você vai ter que esperar o encerramento daquele grupo. Pois, veja, no consórcio, aqui nós estamos falando de uma relação que envolve mais do que você e o banco. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que se reúne e aí cada um contribui para a formação daquele patrimônio em conjunto, correto? Então, de imediato não. Nesses casos, quando você requer esse indício contrário de consórcio, geralmente o que acontece? Você tem que esperar o encerramento daquele grupo para poder retirar o dinheiro que você tenha dado. Pergunta número 8. Eu quero entrar como ação judicial contra o meu banco, pois ele negativou o meu nome indevidamente. Qual o primeiro passo eu preciso dar para, então, mover a ação contra a instituição financeira? Diga aí para mim, Bruna. Bom, entendendo que você entende que a inscrição é indevida, você já questionou o banco, o banco não conseguiu te dar satisfatoriamente nenhuma resposta, ou o banco não te deu nenhuma resposta, enfim, você concluiu que é indevida e você quer retirar aquela restrição? Primeira coisa, você pode procurar um advogado, né? E aí ele vai te orientar com toda a formação cabível, com a documentação que precisa, enfim, tudo para poder conseguir entrar com aquela ação. Mas uma outra opção que você tenha são os juizados especiais. Nos juizados especiais, você pode entrar sem advogado, né? Muita gente não sabe, mas até 20 salários mínimos. Então, se o valor da causa que você vai pedir é até 20 salários mínimos, você consegue entrar com o processo sem precisar de advogado. Pergunta número 9. Em razão da pandemia, posso solicitar a revisão do meu contrato de financiamento? Diga aí, Bruna. Vejam, desde o começo da pandemia, o Congresso Nacional criou algumas regras que excepcionam o nosso ordenamento jurídico. Então, permitem que, de apoio em razão da pandemia, algumas regras dos jogos mudem em alguns contratos. Em relacionado à renegociação de contrato em específico, o Congresso Nacional não criou nenhuma lei, neste caso, que obrigue o banco a negociarem. Agora, é claro que, por essa questão, essa crise financeira que vai afetar várias pessoas, os bancos têm, em cada instituição, estabelecido regras para essa renegociação. Então, eu recomendo que você procure o seu banco para ver no seu contrato em específico o que pode ser feito. Até porque os bancos têm dado essa abertura para essa renegociação. Décima pergunta. Recebi o valor de um empréstimo consignado que não solicitei. O que devo fazer? E agora, Bruna? Como que eu me livro dessa? Bom, o primeiro passo, acredito que seja você questionar a instituição que tenha depostado aquele valor na sua conta e que tenha liberado aquele crédito. Informar para eles que não foi você que solicitou, que você não firmou nenhum contrato. Correto? Porque a gente sabe que tem vários golpes que pessoas aí aplicam, que falsificam a assinatura, usam o documento indevido de outras pessoas, né? Então, assim, o banco também está sujeito a esses riscos dessas pessoas, desses fraudadores. Então, a primeira coisa, acho que é comunicar, informar para o banco que não foi você que solicitou. Claro que na via administrativa, você buscando o jutor banco uma solução e você não conseguir, não for uma resposta satisfatória, você tem a via judicial que você pode recorrer. Aí, neste caso, novamente, você pode contratar um advogado, que aí ele vai te orientar da melhor forma possível. Ou, sendo a sua causa, até 20 salários mínimos. Então, se o seu pedido do seu processo for até 20 salários mínimos, você pode entrar com o processo no juizado especial. E aí, no juizado, eles vão também te orientar a como proceder no processo. Tá aí pra vocês as perguntas e respostas feitas pra Bruna Farias, doutora Bruna Farias, dando um show aqui de respostas com maestria, bem lá no ponto, né, Bruna? Certíssimo. E o pessoal aí ficando ciente dos seus direitos. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por poder esclarecer pra galera do canal as perguntas e respostas, então, dentro do nosso quadro aqui, que nós criamos junto com você. Muito obrigado, mais uma vez, por essa entrevista aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Achei fantástico essas respostas que a Bruna nos deu, referente às perguntas que fizemos pra ela, né? É muito top mesmo e vocês conscientes dos seus direitos, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.